É essa parte que me emociona, gente! Vem comigo, inocentes! Chega a brincar do bateria! Olha a cidade do amor! A luta continua no fundo! Vamos lá, gente! E eu vou levar a chave do seu coração E guardar pra sempre no meu pavilhão Vem comigo, inocente! 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 E eu vou levar a chave do seu coração E guarda, guarda, tá sentindo o teu pavilhão Só de ver com o roxo o nosso jeito Na charela eu não sei tudo o que que tem E a resposta é o seu Só de ver com o roxo o nosso chamado Só de ver com o roxo o nosso nome A lua minha comunidade E a lua minha gente pode Combinado eu abenço Te faço a lei, te faço a paz E eu sou o que? Sou o inocente Deixa o mal, deixa o mal, deixa o mal O sol vai chamar O dinâmico é vencedor O que dá pra ver com o roxo E nós não morrindo e baixo pra cima Só de ver com o roxo o nosso nome Deixa o mal, deixa o mal, deixa o mal O sol vai chamar O dinâmico é vencedor Cada mão Divina Divina a comédia do povo E o que é o dinâmico é vencedor O que é o mal Virou o jogo Avacatá Ainda se decamou E nós é tão lindo Deixa o salve de te abraçar Eu não sou Imaginado Eu não sou Imaginado Eu não sou Imaginado Eu não sou Imaginado Ainda se decamou Desculpa por amor, desculpa, meu amor Desculpa por amor, desculpa por amor Eu vou chamar de chorar, eu vou chamar de narrativa Eu vou chamar do que é aí Oh, deixa a minha pula, seu coração Me lutar pra seguir o meu caminhão Só te ver quando eu poncho o nosso gênero Pra chamar o nosso gênero E aí, nossa emoção Salve o amor, o bom sujeito A voz dela também é Pega de jeito, não virá pelo peço Que mata bem, que bate o braço e o que? Salve você, mete a mão pra do que? O céu da chuva, o divino não me finge É, tem, 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 não virá pelo peço Que mata bem, que bate o braço e o que? Salve você, mete a mão pra do que? O céu da chuva, o divino não me finge E se me dá para o dia inteiro do mundo. E se me dá para o dia inteiro do mundo. E se me dá para o dia inteiro do mundo.